Sabe por quê, Ricardo? Eu não tô escutando direito. Eu liguei pra tia Denise ontem, ela tava tomando banho. É, né? É, quando a tia Denise tá tomando banho, ela não pode falar no telefone, não. É, senão vai morar o telefone dela, né? Deixa pra ligar pra ela quando ela acabar de tomar banho. E você ligou de qual telefone? Do teu, eu gosto de pegar do teu, eu gosto de pegar o teu. Ah, tá, ela vai pensar que foi eu que liguei, Ricardo. Fui eu que liguei, foi eu que liguei pra ela pra perguntar, porque ela não foi no meu aniversário ontem. Tem que pegar o seu telefone e ligar, eu queria saber... Pra me afustar. O que você achou da sua festa? Achei boa, achei boa. Boa, muito boa, mais ou menos. Achei muito boa, achei muito boa a minha festa, achei muito boa, achei muito boa. É. Mas amanhã eu vou ouvir os CDs que eu ganhei de aniversário, vou ouvir amanhã, tá? Quais foram os CDs que você ganhou? 14 Bias Idade da Luz, é... Blitz 16 Hit, Caetano Veloso Perfil. Caramba! Ganhei um monte, mas eu vou ouvir os meus CDs do meu aniversário amanhã. Só amanhã? Só. E o que você vai fazer com esses CDs todos? Não é melhor doar um pouquinho? Não, não quero doar não, não quero. E dá tempo de você ouvir? Dá, dá, mas eu não quero doar, não quero, não quero doar não. Os que você já ouviu. Não quero, não quero doar não. Não, obrigada, eu não vou querer doar não, tá? Você é mão de vaca, hein? É, mas assim você tá me assustando, isso é assustado. Não, não tô te assustando não, só tô perguntando. Não, não quero doar não, não, obrigado, mas não quero doar. O que mais você gostou da sua festa? Por isso que você assusta, é. É, eu tô brincando, não precisa dar nem doar nada não. Tá bom, é, eu gostei dos convidados. Quem que você gostou? O que mais gostou? Do Mauro, do Mauro que foi. Do Mauro, teu amigo Mauro? É. Ah, tá. Ele só bagunçou os CDs, meu, ele fica bagunçando, ele só bagunçou só. É, ele mandou convidar você pra ir na casa dele. Eu vou, eu vou na casa dele, mas quando der, quando a Lucimar puder, quando a Lucimar puder. A Lucimar tem que levar, né, você? É, ela vai puder, quando ela puder. Só quando a Lucimar puder, que aí eu vou na casa dele, tá? Tá, escuta, quer dizer que você adorou, a pessoa que você mais gostou foi o Mauro. Foi, foi o Mauro. E eu? Você, você também, eu gosto dos dois, você e do Mauro. E teu pai, teu pai? Eu gosto de você e do meu pai. E eu, hein? Eu que paguei a festa e você não... Eu gosto de você e do meu pai. Ah, você gosta? Eu sei que você gosta, mas você gostou da festa? Gostei, gostei da festa de aniversário, eu gostei. Hum, tá. Tá? Quer, ano que vem, quer, quer novamente? Quero. Outra coisa que eu queria... Fala, fala, Vera, não vai fazer festa. Vamos lá, vamos falar de outros aniversários. A gente vai fazer, a gente vai comemorar o Dia das Mães aqui na minha casa. A gente vai fazer macau carne moída, pudim de leite condensado, pra ver chocolate branco. Eu vou querer provete de creme. É? Aí eu posso botar calda de pudim de leite condensado no sorvete de creme? Pode, pode. Não é bom?